nossa meta é de 10 likes então deixa o like aí, se inscreve no canal e mais um vídeo de Homem-Aranha fui! O que você está me madou? Eu vou achar aqui que eu vou achar que você vai achar eu vou achar você porque eu vou chegar Coloca no chão, coloca no chão, abre, 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 abre. Abre, 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 abre. Tô com cuidado, tô com cuidado. Não, não, não. Deixa, deixa, deixa. Bota, tem uma, tem uma garrafa. Karen, me diz onde tá esse vilão? Debaixo, debaixo da terra, senhor. Tá. Tchuf, tchuf. Aqui, né, cara? É. É. Eu sabia aqui, ó. Toma. Oi, oi. Como que eu tô errando os golpes? Tô, vamos mirar. É. Coloca aquela fresca. Ah. Tá adianta a vaca, tem que tirar ela daqui. Tchuf, tchuf. Ah. Toma sua aranha, velho, sei. Toma. Isso. Ah, eu não quero essa teia, querendo. Tchuf. Ai. Olha, tem que subir por aqui. Tchuf. Hmm. Cacada. Ouzenia. Eu não tô achando essa teia de lugar nenhum. Achei. Morre! Ah! O beton burro não sabe se enxergar da fada. Ui! Pronto! Solvete! E gelada! Por que tu não pegou, Jéssica? Por que tu não pegou? Por que tu não pegou aquela garrafinha de refrigerante e botou meu refrigerante lá lento? Pegou esse copo aí? Eu vou ter para sair o gelo, tá? Desculpa a galera aqui, que eu estava falando com a minha irmã. Tá? Ah! Só um momentinho. Jéssica! Bota lá. Bota lá na minha garrafa então, na garrafinha então, bota lá. A garrafa lá que eu estava bebendo. Uhum! Caramba! De noite, De noite, câmera. Mas... Mas... Uhum! Mas... Eu vou pegar aqui... E... Pronto! Ai! Coisa cai! Eu vou pegar aqui. Um... Cuidado! Caramba! Escreve-se que tem um barriguão... czuinha! vai pegar muito, que você vai ver, mas só esse pouco, ai eu vou botar um e 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 vou botar Ah, você cai na minha teia, eu sumo na minha aranha, eu vou acabar com você, toma, toma É aqui ó, tá bom aqui? Uhum Você não vai ver que é bom Ai, bagunçado o remédio não O remédio não sabe muito Tira Vou Tirar a mão de fora Que eu já sei como fazer, como um beijo morre Aqui, aqui eu morro Eu sou refrigerante Tá Tá mocinho meu cu cu Agora eu vou pegar o mocho pra mim, tá? Tira 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 Ah, não posso calar aqui pra quem não pode ver, que sou uma aranha. Estou bem rápido.